Música Fala ai seu Bande Feio Toma aqui mais um vídeo do LSPD Vamos fazer uma patrulha ai de xerife aqui no interiorzão Ó Hoje estamos feminina Olha a cadeirinha que faz barulho Temos que essa policial feminina ai pra variar um pouquinho Ó o armamento cara, armamento pesado Porque sabe como é né mano, a criminalidade aqui Bom, vamos fazer patrulha com esse Mustang ai Los Santos Count, ó Bonitão ai pessoal Vamos nessa, vamos iniciar a patrulha ai Caramba, bela viatura velho Eu já fiz com um Mustang igualzinho a esse Há muito tempo atrás foi Acho que foi lá no episódio 30 e poucos Só que foi da polícia rodoviária e fiz um descaracterizado também Vou tá deixando o link ai no final do vídeo Assistam lá também, valeu Dispatch calling unit 1, Lincoln 18 Bom, chegou uma ocorrência ai Pô mano, do lado da delegacia cara, que bicho preguiçoso velho O xerife também ó Igualzinho a nossa viatura Vamos lá falar com ele Ahn, obrigado por vim e tal Ó, o cara foi preso ai por dirigir sobre influência né cara Ou drogado, ou bêbado, coisas do tipo Leve-o em custódia Tá bom velho, a gente leva, vai sufogado Ó o veiculo ai Vem cara, entra aqui na minha viatura vai Tamo gatinho ai cara Ah velho, mas que retardado velho Agora que eu percebi pessoal, tamo com o veiculo de duas portas mano Não da pra transportar preso não Bom, vamos solicitar outra viatura pra conduzir esse cara então Atenção a todas as unidades, backup requerido em Paleto Forest Pô mano, agora que eu lembrei Não cara Atenção Tá vai Bom, vambora O cara vai na frente Olha pra mim não é maluco Fique de boa ai Fique de boa, olha pra frente vai Isso, olha pra frente cara Não olha pra mim não Fique de boa ai Ah, não sabia não que dava pra conduzir o suspeito aqui no banco da frente Mas enfim né pessoal Casos extremos Hoje não vamos transportar suspeito não É muito perigoso velho, o cara aqui na frente Ué né aqui Bom pessoal, tava no lugar errado cara A vaga era na frente Mas enfim, vamos conduzir ele na cela ai Vem cara Entra aqui vai Cadê esse maluco mano Tá me tirando é velho, cadê ele Cala a boca seu otário Eu sei, certo? Bom, um polícia vai levar ele pra cela ai Tá muito folgado velho Vambora Só porque a gente é mulher os cara pensam que Que pode tirar onda com a gente né mano Vambora, vambora Oh Ah, beleza Chegou a mensagem que o cara já foi colocado na cela Olha os bombeiros aqui da cidadezinha Cidadezinha legal velho Tamo tirando onda de Mustangão, vamo lá Atenção unit, o link atingido 18 Nós temos um... Possible 148 Em... Paleto Bay Tá rolando uma perseguição Um motocicleta ai Paleto Bay Opa Tamo próximo ai do que tem a garrafa Vamos lá, pessoal Vamos dar uma assistência Eu vou pela rodovia, hein Uhuhuu Eu vou pela rodovia, ó O cara vai pra cá mesmo Eu vou pela rodovia, ó O cara vai pra cá mesmo Deve ter cometido assaltos na região aí, pessoal Olha lá, bora mano Dá apoio ai, cara Tentar acertar o pneu Opa Boa mano, vamo tentar fazer o cerca ai Fugir não vai, né, cara Tem uma moto atrás dele e um Mustang, né, cara Vamo fazer o cerca aqui Vai, 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 desceu, desce, desce Desce os dois Deita no chão, vai Chão, chão Deita no chão, cara Vai, chão Vai, maluco Deita no chão, cara Vai, eu vou atirar, hein Boa, hein Vamo prender logo esse cara aqui Os policiais tão... Vai, maluco Deita no chão, cara Vai Vou falar de novo não, hein Deitou, vai, vai Chão Boa, pessoal Ó Os policiais conseguiram pegar o outro cara ali, hein Se fosse uma viatura pra conduzir ele aí Deixa eu tirar minha viatura aqui pra liberar o trânsito Vamos liberar o trânsito aí Ó outra mulher aí, hehe Tchã, vai, cara Bota a moto aqui no canteio, né, cara Depois alguém vem guincho aí Já que não temos um modo de guincho Caramba, o cerco foi bonito, cara Não danificamos a viatura Não danificamos a viatura Tudo de boas Qual foi desse cara aqui, hein Ó o cara deu pinote quando avistou a viatura, hein Vamo atrás dele, pessoal Vamo atrás, vamo atrás Caramba Ó o maluco, parece que eu roubou essa moto, hein Já visto as viatura ali, largou a moto, hein Vai ser atacado, velho Trouxa Trouxa Não vem pra cima não, cara Nossa Ai, para de mimimi, velho Se não matasse o bicho, o bicho ia me matar, cara Vou nem solicitar ambulância pro maluco, velho Com certeza, era a moto roubada, velho Vamo lá Continuar nessa patrulha aí Vamo voltar lá pra cidade, né Vamo voltar lá pra cidade, né Vamo voltar pra cidade Bom pessoal, ouvida Não vou voltar pra cidade Gupro nspons producing Milötad Aqui né Vamo ambiente o jogo 3 mesmo acabou de acontecer Opa Nossa velho o jogo tá rodando lisinho hoje ó tá rodando a 60 FPS mesmo por enquanto né cara não tá travando que bom Ah ó o posto qual foi eu pensei que foi aquele maiozinho lá Vamos lá falar com o dono aí e aí cara o que é que houve? Bom dia policial obrigado babá Tem uns cara aqui parece que abasteceram aqui e saíram sem pagar hein Bom vamos ver aí nas imagens de segurança aí Olha o cara em uma moto hein adesivo 86 ok É um abate preta Pegamos o número da placa Bom o cara tá me informando que eles foram pra lá Ok cidadão obrigado aí vamos fazer o patrulhamento com vistas a essa motocicleta aí Vamos lá pessoal é um abate de corrida hein Tem um número Acabou de acontecer hein Opa Já foi localizada tá pra cá hein Ah rodei velho Tá fugindo né Ainda bem que estamos com um carro rápido cara o Mustangão aí porque essa moto corre cara Olha em primeira pessoa do veículo né nem mostrei direito Olha o cara tá fugindo velho Olha o cara tá fugindo velho Olha o cara tá fugindo velho Eu ainda não consigo localizar ele cara só tô vendo pelo radar aí Ah tu vendo hein Ah tu vendo hein Olha que linda a viatura, né, cara? Nossa! Bom, pessoal, dá caminho, cara. Sai da frente, vai! Mano, o cara tá dando pinote, velho. Temos um... ... em Santeon, em Ski-Mountain Range. Temos um... Caramba! Ah, avistei, pessoal. A chama, hein? Olha o indivíduo aqui, hein? Não! Otário! Vai dar pinote não, cara. Deita no chão, vai! Vai, maluco! Deita no chão! Deitou, cara. Vai, vai, vai. Vai dar pinote não, seu trouxa. Olha a moto do cara aí, é uma moto de corrida, cara. A bate tá explicada aí, porque ele tava correndo tanto, né? Bom, solicitou uma viatura pra conduzi-la aí. Olha lá, já chegou, hein. Pensando o que, esse otário? Otário. É a mulher que manda aqui, mano, hoje. Se ligue, não. Vambora. Caraca, deu um trabalhinho, essa, hein, pessoal. Mais consegui pegar o cara aí. Vai, filha, pode levar pra desobstruir o trânsito aqui. Olha o engarrafamento já. Boa. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a possible 148. Cara, já chegou mais uma ocorrência aqui. Nossa, agora deu uma travadinha aqui. Bom, tá ocorrendo mais uma perseguição aqui, pessoal. Vamos lá dar apoio. É um veículo off-hole, cara. Putz. Que dó jogar um Mustang na terra, né, velho. Mas fazer o que? É viatura, mano. Nossa, olha isso, cara. Mano. Como é que o cara conseguiu parar aí, velho? Vai, maluco. Deita, vai. Deita no chão, cara. Vai, vai, vai. Nossa, são dois, hein. Deita no chão, cara. Vai, vai, vai. Boa. Pegamos um aqui já, hein. Ah, velho. Putz. Deixaram o outro fugir, cara. Se eu precisar de uma viatura e vamos lá dar o apoio ali. Ah, pega. Calma, mano. O cara tá agredindo a equipe aqui. Cadê ele? Vai, seu otário. Atrás da moita, pra ninguém ver. Bom, pessoal, tá pego também. Vamos nessa. Vamos sair daqui que já anoiteceu. Caramba, pessoal. Tá agitado, hein, cara. Vambora. Chega em código 2 aí. Bom, tamo de volta aqui já na nossa cidadezinha, né, cara. Já chegou mais uma ocorrência aí que tá ocorrendo um roubo. Vou roubar a loja aqui, ó. Nossa, quantos indivíduos armados, hein. Vou pegar arma, velho. Arma longa, hein. Ó, o cara tá reagindo, hein. Deixa eu me abregar aqui. Caramba, são três, hein. Nossa. Fui baleado, cara. Bom, pessoal, tamo de volta aí. Tô dizendo, cara, três indivíduos muito bem armados ali. Acabei sendo baleado aqui no ombro. Mas de boa, vai. Será que resolveu? É, não sei, não sei, não, hein. Se eles conseguiram fugir. Acho que não foram muito longe, não, hein, pessoal. Mas, enfim, vambora, vai. Olha o que fizeram com o meu carro, ó. Bom, vamos continuar essa patrulha. Tá meio com uma foguzinha aí. Com a neblina, ó. É, pessoal, não deu, né, cara. Pelo menos preguei fogo nos caras aí. Mas vamos logo aí que já tem uma ocorrência aqui. Tem uma viatura aí que fez uma abordagem e tá precisando de ajuda aqui. E aí, cara, a abordagem é uma motocicleta. Xerife Los Santos. E aí, o que é que tá vendo aqui? O cara abordou essa motocicleta aí porque ele tava correndo demais. Ele vai ferir a moto aí, né, cara. Beleza, vai, pode ir. Eu te dou cobertura, vai. Se fugir, já atiro logo no pneu, vai. Vamos embora, pessoal. O cara fugiu ali, hein. Acho que eu consegui acertar o pneu, hein. Deixa com a gente, cara. Vamos embora. Vai, maluco. Deita no chão. Vai, vai, vai. Vamos pegar ele, pessoal. Vamos pegar ele, hein. Trouxa. Vai, Otário. Fica no chão. Vai, vai. Chão. Deita no chão, cara. Vou atirar, hein. Vai, deita. Deita, deita. Ó o xerife. Pode deixar, mano. A gente prende aqui. Solucionar uma viatura pra conduzir ele aí. Caramba, hein. Até que tá agitado, hein, pessoal. Patrulha. Já chegou a viatura aí. Tá pensando que é só o Los Santos que é agitado? E tem que prestar apoio mesmo nessas ocorrentes. E tem que prestar apoio mesmo nessas ocorrentes. Mano, já chegou outra ocorrência. Mais uma perseguição, velho. Vamos nessa, vai. Tá vendo uma perseguição aqui. Vamos lá dar um apoio, né, cara. Também a gente tá com a viatura mais potente daqui do... Da região, né, velho. O Mustang. Temos que prestar apoio mesmo nessas ocorrências de fuga. Ah, não dá pra pedir apoio a ele. Sai, velho. Sai da minha frente, vai. Vem tá com a viatura mais rápida. Ó, cara. Já avistei, hein. Ah, agora dá, hein. Pedir um apoio a ele que facilita, né, cara. Principalmente que tá à noite. O helicóptero já joga aquele holofote no carro. Cuidado pra não bater aí. Boa, já chegou, hein. Olha lá. Vamos abordar, hein. Para, cara. Não, não, minha viatura, mano. Pô, mano, que raiva desses caras, velho. Olha aí, o apoio a ele é bom, hein. Cara, que percepção da hora, mano. Cinematográfico, ó. Olha o cara aqui. Pegamos, 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 pegamos. Pegamos, pegamos a arma, vai, vai, vai. Vai, maluco, desceu, desce, desce. Deita no chão, cara, vai, vai. Deita no chão, mano, vai. Deitou. Boa, pessoa, boa, boa, hein. E aí, você quer uma p*** em uma baga o resto da sua vida? Bora, velho. É o gemma aí, vai. Aê. Rolar o apoio aéreo. Valeu, mano. TKs aí pelo apoio. Pode retornar a base. Atenção. Isso é o despacho. Não há mais unidades necessárias. Vai, vamos levar esse maluco, vai. Para a gente finalizarmos essa patrulha aí. A viatura não é adequada não, mas como vocês viram no começo, é permitido. Vamos nessa. Vem, cara, entra aí, vai. É, pessoal, não deu. Não consegui, não consegui transportar o cara não. Não sei como, mas naquela primeira ocorrência a gente conseguiu, né, velho. Mas enfim, chegou o meu apoio aí, ó. Chegou o apoio para conduzir um indivíduo aí. A rodovia está interditada enquanto isso. E o Relkan. De nada, velho. Vambora. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Já deixa aquele likeão aí. Adiciona os favoritos, compartilha o vídeo. Ativa nesse sininho aí ao lado de inscrever para sempre, para não perder os próximos vídeos. Valeu. Falou. O link da viatura está na descrição aí. E aí O link da viatura está na descrição.